E uma ocorrência foi registrada no plantão policial na noite deste sábado 11 de junho. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um homem de 29 anos que teve um relacionamento com uma mulher de 38 e desse relacionamento eles tiveram um filho de 6 anos, ele foi levar o filho, depois de passar o dia todo com ele, ele foi levar o filho até a casa da ex-mulher, só que ele teria pedido para a mulher para que a criança passasse a noite com ele e esse pedido teria sido negado. Ele acabou batendo com o seu veículo contra o carro do atual namorado da mulher de 38 anos. Ele bateu na traseira e depois ele teria dado ré nesse veículo e também colidido na frente e na lateral deste carro. A mãe da mulher de 38 anos que estava na calçada acabou sendo atingida. Levemente foi socorrida, encaminhada até o hospital medical e teve alta. Os policiais militares foram até o local do acidente, também a perícia compareceu e o caso foi trazido ao plantão policial da cidade de Limeira. Este homem de 29 anos aparentava estar embriagado, só que por livre e espontânea vontade, ele forneceu amostra de sangue. Por este motivo, todas as partes foram orientadas e liberadas. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. O que acontece na cidade de Limeira?